Mais 3 problemas do livro Winning Chefs Tactics for Juniors Vamos começar pelo problema 63 e com este problema vamos encerrar o primeiro capítulo do livro Ainda existe mais um problema neste capítulo, o problema número 64 Mas nós não vamos resolvê-lo porque ele tem múltiplas soluções Então estamos parando do problema 63 Negras jogam e ganham, como ganhar esta partida? Se nós olhamos com alguma atenção, nós verificamos que se esta torre desaparecer daqui As negras têm várias ameaças, têm a ameaça de mate em A1 Já que este bispo aqui também colabora na restrição dos movimentos do lei branco Então, sacrificar a torre provavelmente será uma boa ideia Vamos ver um lance que não resulta Torre por D5 não resulta Porque as brancas podem responder dama por D5 com cheque ao rei negro O que torna a posição das negras complicada Claro que as negras não vão conseguir dar mate nenhum às brancas tão cedo Então, torre por D5 está fora de questão Qual será o lance que ganha? O lance que ganha é torre por E2 E aqui há várias respostas interessantes Vamos supor que as brancas tomam em G6 E agora o ataque às damas é recíproco Mas as negras ganhariam isto com esta manobra Dama para A1, cheque Rei para C2 Dama para A2, cheque Rei para D3 Torre por D2, cheque Torre por D2 Dama por A3, cheque Rei para E2 E depois tomariam em G6 Com a partida, claramente ganha Então, depois de torre por E2 Tomar em G6 não seria a melhor resposta Vamos ver o simples dama por E2 Então, aqui as negras ganham com este cheque em C3 Dama para C3, cheque Repare-se que, nesta posição, o cheque em A1 não presta Porque as brancas têm por onde fugir As brancas conseguem fugir A forma correta de prosseguir para a vitória É com dama para C3, cheque Forçado, dama para C2 Dama por C2, mate Vamos passar então para o capítulo número 2 Antes disso, deixem-me dizer-vos uma coisa que eu ainda não tinha dito É que cada capítulo deste livro está subjacente a um tema O tema do primeiro capítulo eram ataques a descoberta Todos os problemas que nós resolvemos agora deste livro Foram ataques a descoberta Agora vamos entrar no segundo capítulo Onde existe outro tema, que eu por enquanto não vou dizer qual é Então, negras jogam e ganham Qual será o lance das negras que ganha imediatamente? Ok, trocar damas dá uma ligeira vantagem às negras Na ordem de 1 ponto Mas isso é muito pouco Temos um lance aqui muito mais forte Ora, o lance que ganha é cavalo para G4 Que ameaça dama por H2, mate O que este lance tem de bonito é que As negras estão a sacrificar a dama Porque a dama negra está no ar O que acontece é que a dama não pode Tomar a dama negra por causa de cavalo para F2 Mate O que acontece se as brancas decidirem sacrificar uma qualidade Para tentar evitar o mate Torre por G4 Nesse caso, perdem a dama em F1 A resposta mais teimosa aqui Seria torre para G2 Mas depois de F por G2 Cheque, dama por G2 Existe um lance aqui lindíssimo Torre para G8 Se as brancas tomam em H3 Mais uma vez Cavalo para F2 É mate Terceiro e último problema deste vídeo Esta posição tem algumas semelhanças com a posição anterior Como é que as negras ganham aqui? Já pensaram? Se vocês encontraram o lance dama para F1 Muito bem É a única jogada que ganha Seja qual for a resposta das brancas Imaginemos que as brancas ignoram A presença da dama em F1 E fazem um lance qualquer Por exemplo, A por B7 Então, dama por G1 é mate Aqui, se torre toma dama Então, torre toma torre É mate Porque o cavalo negro impossibilita O rei branco de fugir por G2 Espero que tenham gostado deste vídeo Fiquem atentos a mais publicações sobre os xadrez E até à próxima